Dos olhos corre a água do mondego, os cabelos parecem os chopais. Inês, Inês, rainha sem sossego, de um rei que por amor não pode mais. Amor imenso que também é cego, amor que torna os homens imortais. Inês, Inês, distância a que não chego, morta tão cedo por viver demais. Os teus gestos são verdes, os teus braços são gaivotas, poesadas no regaço de um mar azul turquesa e intemporal. As andorinhas ceguem os teus passos e tu morrendo com os olhos baços. Inês, Inês, Inês de Portugal.